A festa da fantasia já vai começar Eu já tô pronta e quero dançar Essa vibe hoje vai dar o que falar DJ tá tocando no seu movimento Vai rebolando, subindo, descendo Escuta o som, mostro seu talento Tô te olhando, tá te querendo A festa da fantasia já vai começar Cada um coloque a sua que o DJ não vai parar Eu já tô pronta e quero dançar Essa vibe hoje vai dar o que falar DJ tá tocando no seu movimento Vai rebolando, subindo, descendo Escuta o som, mostro seu talento Vem com a mulher mau mau Vem, vem Vem com a mulher mau mau Você ama que me abandonou Ninguém só foi Olha onde chegou e cumpriu A irmã que faz melhor que for É presente pra cor Eu já tô pronta e quero uns Amor de bocadinho Amor de bocadinho Me abandonou Me deixou só Olha onde chegou Encontrei um homem Me faz melhor que sou A presente da carinha Pega essa argentina e bota Bota, bota, bota devagarinho Bota, 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 bota Bota, bota devagarinho Bota, bota, bota devagarinho Bota, 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 bota Bota, bota devagarinho Amor Devagarinho Com força Se não vai se apaixonar Você quer brincar de amor Mas pode até se queimar Me deixa Te mostrar Coisas incríveis Deixa Te levar No paraíso De trazer Pra gente se amar 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 O que é criminal? 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 Obrigado.